Dia 11 de novembro, São Martinho, Bispo de Tur, seu gesto Poucos personagens podem ter sua história resumida em uma única ação Tão poderosa a ponto de permanecer indelével e profunda em uma vida São Martinho pertenceu a uma categoria especial de santos Seu famoso manto é a antonomásia de um homem que nasceu em 316 ou 317 Ao término do Tardo Império Romano, na Panônia, hoje Hungria Filho de um tribuno militar, Martinho viveu em Pávia Porque seu pai, um veterano do exército, havia recebido de presente um terreno naquela cidade Seus pais eram pagãos, mas a criança era atraída pelo cristianismo Com apenas 12 anos, queria ser a seta e retirar-se para o deserto Mas um edito imperial interpôs a farda e a espada ao seu sonho de oração em solidão Por isso, Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel da Galha Metade ao pobre Jesus Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano de 335 Como membro da guarda imperial, o jovem soldado era muito requerido para as rondas noturnas Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo seminu Movido de compaixão, tirou seu manto, o cortou em duas partes e deu a metade ao pobre Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos Este aqui é Martinho, o soldado romano, não batizado, ele me cobriu com seu manto O sonho impressionou muito o jovem soldado, que a festa da Páscoa seguinte foi batizado Por 20 anos, ele continuou a servir o exército de Roma Dando testemunho da sua fé em um ambiente tão distante dos seus sonhos de adolescente Mas ele ainda tinha uma longa vida para ser vivida Do mosteiro à púrpura Logo que pôde, ao ser dispensado do exército, foi ter com o Dom Hilário Bispo de Poitier, firme opositor da heresia ariana Esta oposição do purpurado custou-lhe o exílio Pois o imperador Constâncio II era um seguidor da doutrina diária No entanto, Martinho tinha ido visitar a sua família na Panônia Ao saber da notícia, retirou-se para um mosteiro perto de Milão Quando o bispo voltou do exílio, Martinho foi visitá-lo Obtendo dele a permissão para fundar um mosteiro perto de Tur Assim, vivendo uma vida austera em cabanas O ex-soldado, que havia dado seu manto a Jesus, tornou-se pobre como desejava Rezava e pregava a fé católica em terras francesas Onde ficou conhecido por muitos Sua popularidade transformou-se em nomeação como bispo de Tur Em 1371, Martinho aceitou, mas com seu estilo próprio de vida Não quis viver como príncipe da igreja Para que as pessoas pobres, presos e enfermos Continuassem a encontrar abrigo sob seu manto São Martinho viveu nas adjacências dos muros da cidade Nos mosteiros de Mar Moutier, o mais antigo da França Dezenas de monges o seguiram Muitos deles pertenciam à casta nobre A casta nobre Um verdadeiro cavaleiro Em 1397, em Condate, atual Candes de São Martim O bispo de 80 anos partiu com a missão de reconstruir Um cisma surgido entre o clero local Em virtude do seu carisma, pacificou os ânimos Mas antes de regressar para Tur, foi acometido por uma série de febres violentas São Martinho de Tur faleceu, deitado na terra nua, conforme o seu desejo Uma grande multidão participou do enterro de um homem tão querido Generoso e solidário Como um verdadeiro cavaleiro de Cristo São Martinho, rogai por nós Amém